Agora vocês vão parar Puxa, merda, viu? Canxaram? Canxaram, por favor Ai, ai Ai, ai Só dói, sabia? Ó, ó, ó Ó, dói, dói Faço isso com ele também É, assim, na boca Bem machucando Ai, ai, ai Tem alguém triste lá dentro? Quem será que é? Bora Eu não quero tirar foto da bunda de vocês Eu não vou mais